Dragon Ball Z E a verdade vai crescer dentro de mim Como um vulcão que entra em ilusão Só a lábara e faixa Feira toda a folha contra a grão Já lá, já lá Não importa o que eu puder fazer Tenho algum dano poder Já lá, já lá Me trante o meu coração Sente emoção e tem amor verdade Já lá, já lá Não pense em nada Só escuta Só no dedo do coração Já lá, já lá Já lá, já lá Não importa o que eu puder fazer Tudo faz a melhor Versão Brasileira Alamo